Natalino Salgado, nós queremos saber como vai ser essa eleição inédita do Brasil. O Maranhão é que, na verdade, está sendo pioneiro nessa votação online, onde vão votar técnico, professor, corpo docente, corpo dicente. E a gente pergunta aqui para o nosso querido reitor Natalino Salgado. Professor Natalino de Marnara, boa tarde. Tudo bem, Lúcio? Boa tarde, satisfação, é uma honra poder falar com você e com os ouvintes do seu programa. Agora, Natalino, tudo preparado aí para a eleição que vai acontecer agora dia 18, online, para escolher o novo reitor e o novo vice-reitor da universidade. Fala para a gente aí. Tudo pronto. A universidade tem expertise. Esse mesmo processo eletrônico remoto que permite que a nossa comunidade, tanto os servidores técnicos e docentes e os nossos alunos, nossos docentes, terão a oportunidade de ter o direito do voto em qualquer lugar que eles estejam. Quer dizer, quantos campos são do total? Nove? Nós temos oito campos, imagens aqui de São Luís, e temos uma comunidade que passa de 35 mil votantes. Vai ser um processo muito rápido. A eleição vai se dar de oito, dia 18 de julho, das oito da manhã às dez horas da noite, às vinte e duas horas. Sim. Logo em seguida, o processo de apuração se inicia, em meio de oito minutos teremos o resultado. Do novo reitor. Tecnologia a serviço da democracia, permitindo que esse voto aconteça em qualquer lugar desse país, e aonde que o professor estiver, e o aluno. Ele pode estar no exterior, em qualquer país ele vai ter direito de votar. Agora, Natalino, as pessoas estão comentando, perguntam, Zé Cirilo, pergunta para o reitor Natalio Salgado, se essa votação é pioneira no Brasil, online é pioneira? Na tecnologia que nós estamos utilizando, com algumas informações, sim, mas várias universidades já utilizam, os federais também utilizam isso, o próprio Ministério Público já utiliza, a OAB utilizou isso, mas essa experiência nossa é pioneira. Começou há um ano atrás, quando nós fizemos a eleição para os diretores de centros e as subunidades acadêmicas, coordenação de cursos, departamentos. Então, a nossa universidade já tem uma experiência exitosa com um sistema que é muito seguro, auditável, transparente e rápido. O sistema de votação. Ora, vamos encerrar a entrevista com o professor Natalino, desejando a você, sucesso, viu? Olha, sucesso para a eleição. Então, a nossa administração tem um candidato, que é o professor Fernando Carvalho, que já foi estar conosco há muito tempo, conhece a administração da Universidade Federal do Maranhão, já foi vice-reitor, pró-reitor, é um pesquisador, professor titular, e a universidade, que cresceu muito nesse período, da nossa três gestões, ela tem conseguido, hoje, ser uma universidade de referência, respeitada, reconhecida, nacionalmente e internacionalmente. Se fica a critério da comunidade, naquele momento democrático, entendeu? E aí, a administração tem a responsabilidade de apresentar um candidato que vai se submeter... Faz parte do processo, né? Vai se submeter a esse regime democrático que a nossa universidade faz com muita propriedade. Agora, você confere no programa de hoje a palavra do candidato a reitor, logicamente, que é o candidato do reitor natalino, Fernando Carvalho. Você vai conferir agora. E veja aí o que ele diz a respeito dessa eleição. Fique com o Zé Celino na TV todo dia inteiro, e para você, em ritmo de votação online, na Universidade Federal do Maranhão, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Olá, discentes da UFMA. No dia 18 de julho, teremos a votação para reitor e vice-reitor de forma online. E venho aqui apresentar algumas propostas para vocês. A primeira é a implementação do programa de qualidade da graduação, para melhorar os indicadores de qualidade dos cursos, elevando o status da nossa universidade. E tem mais. A melhoria, modernização e expansão dos laboratórios e espaços de ensino. Aumentar os números de bolsas de assistência estudantil e seus valores, criar o núcleo de atendimento à saúde do discentes e um programa de atenção à saúde mental, melhorar a infraestrutura das residências universitárias, criar e melhorar a infraestrutura dos espaços de vivência em todos os centros da UFMA, criar o programa Mais Cultura, para apoio e realização de eventos culturais em todos os centros, criar o Centro de Excelência do Desporto e para Desporto, para incentivar as práticas esportivas dos discentes, melhorando a saúde física e mental, manter os valores dos restaurantes universitários e ampliar a isenção integral do valor das refeições para os discentes em vulnerabilidade socioeconômica, climatizar todos os restaurantes universitários da UFMA, reduzir significativamente as filas dos restaurantes com a criação de um sistema de acesso e de recarga online, manter os restaurantes universitários e o transporte público em funcionamento durante as férias de graduação e reformular a nossa linha 311 para atender todos os prédios da Universidade. E para realizarmos essas propostas que estão disponíveis no nosso programa de gestão, venho aqui pedir seu voto de confiança no dia 18 de julho, para que possamos fazer muito mais pela nossa UFMA. Vamos ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver o outro aqui. O que tem mais aqui? Saiba quem vota nas eleições da UFMA. Olha, eu estou botando a foto da minha conterrânea Zé FIA BTV, que é candidata a vice da fata da chapa do Fernando de Carvalho. Olha quem vota. Professores, professoras, técnicos, técnicas, todos e todas as alunas. Se não vota, peça voto. A Zé FIA é candidata a vice-reitora, como também é o Leonardo, né? Está ela de novo aí, ó. A Zé FIA aparecendo na foto aí com o Fernando Carvalho, que é candidato a reitor, né? Candidato da situação do magnífico reitor Natarino Salgado. Então nós estamos mostrando que a eleição vai ser o bicho aí, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos lá. E aí Então, vamos lá.